Eu vou cortá-los, 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 cortá-los a todos E eu vou cortá-los, 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 cortá-los a todos E eles viraram tirinhas, carassas, tirinhas, tirinhas de carne Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje venho aqui trazer World Wars East Normalmente é um jogo de ação cooperativo bastante intenso Na terceira pessoa para até 4 jogadores Que te coloca face a enxames massivos de centenas e milhares de centenas de zombies Através de um estilo de ação frenético, violento e algo espetacular Só que gamers, eu não tenho amigos para jogar isto no computador Por isso eu vou estar a jogar o modo offline Eu já joguei este jogo com amigos, mas foi em outras plataformas Como a Playstation 4, se eu não me engano, e a Xbox Series X Obrigado aos 10 por me terem enviado a versão da Steam para experimentar o jogo E claro, se tiveres interesse, vê o link que está afixado nos comentários E se acabares por gostar de eu a jogar World Wars E, não te esqueças de deixar o teu like Sem mais demoras gamers, vamos então ver como é que está a campanha cooperativa em World War Z Vamos a isso gamers Temos vários episódios por escolher, não interessa realmente a ordem Mas eu vou começar pelo episódio número 1 Nova York e vamos escolher a decadência A classe que eu vou jogar vai ser os Terminadores Especialista em controlar multidões, reduzir ordens e mantê-las à distância Eu estou pronto, vamos avançar e vamos tentar matar alguns Zombies Gamers O jogo também tem uma opção de jogar na primeira pessoa Que foi o que eu selecionei Olá equipa, como é que estão hoje? Estão bons? Prontos para a desordem? Uou! Gosto do teu entusiasmo, mas tem lá a calma contigo Eu sou comprometido, menina, eu sou comprometido Vamos lá começar a partir isto Abre-me essas portas Oh, olha eu na terceira pessoa É só força, bem, está ali um gajo que nem é mais mantecão do que eu Mas, oh caralho, não faças assim tanto barulho, homem Zombies, estou aqui Encontro uma forma de ser, bem, as escadas é sempre uma forma de ser E estão ali uns quantos Zombies Uh, tenho uma arma silenciada O que é isto? Um Molotovs Ok, temos uns quantos Molotovs Está aqui mais alguma coisa? Obrigado, obrigado equipa Será que eu também posso fazer essa prueza? Mantei lá aí a cabeça Perto da minha mira Oh, falhei Headshot 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 Ah, viste bem Viste bem isto Quem? Ah, o gajo falhou só com o preto Ah, 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 ah Foi muito bom, foi muito bom nisto Olá Johnny Andas aqui? Não Aqui ninguém É Pistola Metrilhadora Secundária Bem, a minha secundária é silenciosa Eu não quero abdicar da minha arma silenciosa Um, uma pistola Metrilhadora Dora Aqueles são ratos? Eu não me lembro deste jogo ter assim Ratos, pelo menos não desta maneira Tu, tu estás morto? Não, está morto, está mesmo morto Não tem a cabeça Aquela não pode fingir Estás a disparar para onde? Crédio, tenho de ter desperdiçado Oh, crédio, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Estava nada à espera disso Oh, caraças Fui morto dos ratos Eu não me lembro de haver ratos neste jogo É sério, eu não me lembro de haver ratos no jogo Será que foi algo que eles adicionaram mais tarde? Vamos dar aqui um pulinho Está ali um inimigo Está morto Está ali outro Isso, mantei-te aí seguro Olha ali quem é que está a fingir que está a dormir Só que pode ter o azar A minha mira ficou vermelha Não para sorte de minha Lindos, lindos, muito lindos Tu estás a fingir Tu também estás a fingir Ah, era aquele E este também está a fingir Não é Está tudo morto Mais alguém que esteja a fingir Olha ao seu redor, talvez você encontre armas Está aqui uma arma Também é uma caçadeira E quilos médicos, não estou a precisar de medicina Mas se precisar Já sei onde é que posso encontrar alguma Normalmente estas caixas dão-nos Items que nós podemos utilizar no mundo Como uma barreira Ou como uma terra E importa-se de ir a fazer alguma coisa Enquanto eu abro isto Neste caso é uma motosserra pesada Creepers close Bem, bora lá equipa Vocês estão a dar tanto estrelho Não parques até que você saiba no elevador O que é que cai de razão é que eu abri de parar Homem A não ser que esteja Uh, creio, depois está sempre cheio de inimigos Está ali mais Um, uh, não Como é que eu falhei aquilo Como é que eu falhei aquilo Olha, obrigadinha Obrigadinha Perteis de postar à minha frente A sério, foste uma grande ajuda Só que não Eu adoro ver a cabeça deles a arrebentar Está mesmo muito fixe E ele vindo dessa levantou Mas não lhe adiantou é de nada Não teitei Ok, está... Oh, não, 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 não Tu não ouviste nada? Bem, vamos fazer um bocadinho de barulho E experimentar a caçadeira Ih, 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 ih Ih, ih, ih Ah, este tipo estás a fazer Ah, é isso Trame por todos os lados Vai equipa Bora lá Vamos atrás Uh, está aqui munições Fixe Oh, credo Quem é que fez barulho? Qual de vocês é que fez barulho? Hã? Vem para o dano! Ora! Venha da frente! Eu vou cortá-los, 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 cortá-los a todos! E eu vou cortá-los, 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 cortá-los a todos! E eles viraram tirinhas de carne! Onde é que é que aquele gajo veio? Está tudo morto, vamos a morar homem! Querias, não era? SMS equipamento... Ah, é assim que eu uso o meu equipamento, ok! Vamos lá a vaciar os meus molotovs! Tipo... Hum... Deixa-me aqui ver... Tipo, a caçadeira vai ser bom ao longe, mas com esta eu também posso disparar de bem longe! E aí eu acho que vou manter esta, provavelmente é a ideia mais estúpida que eu já tive, mas eu vou fazer! E aí, como se eu não soubesse que dei a selar um zumbi, porque eu nunca joguei o jogo e tal... Bora lá! Ou seja, vou largar o seu pecado! Acerramento vai ser bom ao longe! Destruiu, eles vão arredondando! Acerramento vai ser bom ao longe, nunca! Acerramento vai ser bom ao longe! Acerramento vai ser bom! O poder vai ser bom ao longe! O poder estárendo! É preciso que ele não tenha errado! Eu tenho uma melhor pontaria que os meus amigos Eles não me estão a ouvir Por isso eu posso dizer estas coisas Onde é que foi a minha fuzil? Ah, tenho a minha fuzil Vamos embora Vocês ficam? Está bem, vejo-os lá em cima Olha, neste caso vamos descer Temos comida, tem que ir agora, você vem? Já tu vens Eu tenho comida e boas por um mês Como é que vocês entraram? Eu vou esperar para você Eu vou deixar um olho para você Hummm Vejam bem Oh, porra! É muita coisa de Zeke É só imaginação tua Onde é que tu achas que ali estão muitos? Eu acho que estás a imaginar coisas Oh, meu Deus! Você está vendo isso? Eu disse que é uma parada de graça de graça O armário vai correr sem balas Ah, não tem que me derrotar! Vamos! Uh, lança-roquets Epa! Epa! As escolhas são um bocado boas Só que estas são limitadas A gente não pode carregar As munições destas armas As outras nós podemos É a diferença entre armas normais E este tipo de armas Uma fuzil clássico principal Por outras palavras Uma FAMAS Não preciso de reabastecer nada mais aqui O que é que é isto? Isto eu não quero Isto aqui pode ser equipamento para colocar Não, neste caso é uma caçadeira secundária E um lança-granadas secundário Bem, está na hora de abandonar a minha pistola Já que toda a gente vai saber que nós estamos aqui E elimino todos os zombies no átrio É mais fácil falar do que fazer Né? Vamos lá Hehehehe Molotov! Molotov! Oh... Já não tenho mais Molotov Oh, caralho, atingi uma mista em cima de mim Ow, 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 ow Mate esses! Oh, credo! Não Não, 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 não Heheheshe Hehehehe familiar Coating Eu é que estou a arder Porque é que vocês estão a reclamar Homens, bora Cá para cima Alguém me dê a vida, tá bem? Vida é que era Bora homens, temos que matá-los todos Mas não quer dizer que tenhamos de estar ao pé deles Essa é que é a parte boa Alguém que espiou-me em cima ou o que? Não, eu não estou a fugir Isto pode parecer que eu estou a fugir Mas eu não estou a fugir O que eu estou a tentar fazer É agarrar o lança-chama Exatamente, onde é que eles vêm? Ah, era um gajo radioativo É que não estava... O churrasco O bel churrasco Ah, está lá embaixo um daqueles gajos Que vai atrair isto tudo Ok, onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Tem que ser o primeiro a ser tratado normalmente Gamers, vamos lá Gamers, ajudem-me aqui É, eu não consigo ter ângulo para ele daqui Espera aí Espera lá aí Por que é que vocês puseram-se à frente? Não, friendly fire Ah, isto tem espelho Bem, ok, friendly fire, tens razão Pede-me desculpa Eu não reparei que isto tinha espelho Por que é que vocês não me saem todos... Por que é que não me deixam passar agora? Tomem lá uma lotofra aí Ya, mas eu não consigo atingi-lo Fazes tu alguma coisa, caraças Ok, vamos lá Corre mais um bocadinho Eu também Eu creio Não, matem o gasbag Matem-nos Por que é que isto não pode ser automático? Ela está com o ataque de baseball Não, fica lá e sossegadinho Bora, 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 bora Carrega lá isso Bora, soldados Querem viver para sempre ou o quê? Oh, não Desinfetar, 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 desinfetar Ok, caixa de munições Obrigado para quem deixou aqui estas munições boas Não, está morto Lurker, está morto Atenção, está morto E vamos lá Também, extra metrilhadora pesada comigo Bem, eu estou pronto E vocês, equipa, também estão prontos Têm tudo o que é necessário Oh, credo Ajudem-me Socorro Obrigado, Angel Obrigado, a sério amigão Eu nem sequer estava à espera dele Oh, licença E... Cheguei O que é que temos aqui? Fuzil de carga pesado Bem Yeah, isto não é mau Para matá-los ao longe Mas se eles vierem mesmo para cima de nós Isto não vai ajudar muito Vamos aqui abaixo Porque aqui embaixo normalmente é onde vamos encontrar Estas coisas E vamos agarrar Vamos inserir a metrilhadora aqui Muito bem E nesta, vamos lá ver o que é que temos aqui nesta Mais armas, não me interessa Nesta temos alguma tipo de... Bem, eu não quero o kit médico Arame farpado Bem, também serve Quanto é que eu tenho? Tenho um, não é? Vamos pôr-o aqui Temos 56 segundos para avançar Cinco Quatro Três Dois Dois Ação E eles devem aparecer dali do fundo E dos prédios E o caraças Yep, lá vem eles Ora certo Eles a saltarem, credo São tantos Comecem a disparar em fila Eles poderiam vir em fila indiana Que era muito mais fácil Para dar cabo deles As munições estão a acabar Já acabaram Ok, troca para a arma pesada Minha vez Já, quer o próximo Eu vou proteger esse lado Vocês têm que proteger Quer dizer, vão proteger enquanto tiver balas Adivinha Já não tenho balas Bem, eu vou cá para cima Está bem? Oh, credo Ah, não Eu não estava à espera que eles viessem daqui Deixa-me aqui Coletar o kit médico Munições Ok, enquanto eu tiver munições Não estamos totalmente Não, não, não É pesado, é pesado Ok Ok, se é pesado Isso quer dizer que eu posso Ok, faz mesmo Bem Vamos lá Está na hora dos quickscopes Gamers Deixa lá para subir Sem fazer essas coisas Bem, isto é mais Munições explosivas Contra coisa Por isso está-se bem Ya Ya Está-se bem Está-se bem Mola Mola Oh, credo Ah, já vi Se não fosse eu aqui A ajudar-te Ah, e já não tenho a minha arma pesada Ok, burst Também serve, burst Ok, caixa de munições Ok, o que é que temos aqui? Uma LMG Oh, isso mesmo Fiquem aí, gamers Fiquem aí Oh, porquê que isto é Como é que isto é uma LMG? Alguém me sabe dizer Não tenho munições aqui Oh, credo Eles estão a vir de cima Eles estão a vir de todo lado Pá Eu te esperei para ti Porque se não fosse o caso Estavas lixado, homem Isto correu melhor do que eu esperava Sou sincero Correu bem melhor Eu pensava que íamos morrer Ou que eu ia morrer Já que estou a jogar com um bocado de botes Mas sinceramente os botes Até tem uma pontaria muito boa Eu agradeço Eu agradeço Pegar a adrenalina Ah, ok A adrenalina é outra coisa Que eu posso substituir Pela Pela medicina Bem, vamos levar a pesada Isso Eu joguei este jogo Como eu disse no começo Na PS4 E na Xbox Series X Mas no PC O jogo está visualmente Muito melhor Mesmo a jogar à mesma resolução A 1080 O jogo está muito bonito Quer dizer bonito Está melhor Não vou dizer que está muito bonito Está melhor que aquilo que estava Oh, graças Não apareceu assim do nada Viram bem aquele headshot Gamer Vocês viram bem O quão bom eu sou Agora nem fiz nada Ali O gajo da minha equipa matou logo Oh, mulher Deixem-me matar alguma coisa Credo Eu já vou à vossa frente Até para ver se tenho alguma chance Para sistemar a panteria dos diabos Senta O que estás a fazer? Tens a mania Que és um ventilador Ou uma hélice Ou o que? Ali é o nosso destino Mas aqui acho que ainda não dá para vascar isto Vá-se do meu trem Bem, ele disse para saírem do comboio Não vão obedecer? Eu vou ter que correr com vocês Quem é que você está a chutar do meu trem? Vá-se do meu trem Abre-me a porta Que eu entro Que eu entro Ah, minha reputação O que é que eu entro Porquê? Porquê eu? Porquê? 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 Diz-me lá tu Porquê? 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 Porquê que nos conheste? Abmo lá a porta Caraças Sai por aqui Ok, desculpa Isso É isso É isso Eu vou te emprestar está por ali um screamer vou ter que ser o tratado do screamer não é mais ninguém quer tratado a É precarido o Screamer. Onde é que ele está? Estes gajos são tão chatos. Será nada aqui? Espeta o gadget. Agora vem lá um atacão qualquer que eu não quero... Por que é que tinhas que vir para aqui, caraças? Foste enganado. Foste enganado. M3C. Ah, vai caixar-te para o outro lado, pá. Fogo. O que é que está aqui? Caixa de suprimentos. Esta já não é precisa. Vamos lá acima buscar a outra. Então tratem do Screamer. Não fiquem à espera que eu faça tudo, caraças. Não é assim. Screamer está trazendo mais. Onde é que ele está? O Screamer já foi. E aí, por que é que será? Será que foram vocês que ajudaram muito? Não, não foi. Opa, importa. Tenho uma missão para cumprir. Não preciso que estejas aqui à minha frente a chatear-me, tá bem? Tenho que entregar a última caixa de suprimentos. Feito. Carrega. Ou então sabem, implica que eles entrem. Ok. Eu nunca mais vou largar o lança-grenadas, tenho noção disso. Mesmo que eu me faça um bocadinho de dano. Agora estava a ver que tinha morrido, credo. Mas gamers, eu vou ficar por aqui em World War Z. Eu, sinceramente, eu gostei de jogar este jogo na altura. Ele não faz assim nada super inovador. Mas, sinceramente, quando eu joguei com os meus amigos, o jogo foi mesmo super divertido. Mas mais desafiante quando estão a jogar no modo cooperativo do que propriamente a jogar sozinho. Eu, sinceramente, a jogar sozinho, acho que o jogo até foi mesmo bastante fácil. Além que os bots que estão connosco, que fazem parte da nossa equipa, têm uma pontaria descomunal que é incrível. Tiram-nos grande trabalho porque os matam realmente muito rápido. E também, quando nós somos atacados ou agarrados, eles rapidamente despacham o inimigo que nos está a fazer isso. Ao contrário, quando vocês estão a jogar com amigos, o que acontece é que os vossos amigos podem estar numa secção diferente, por exemplo, daquele centro comercial. Então podem não estar a tempo para vos salvar. Essa é a diferença entre jogar com uma equipa que está sempre connosco ou com uma equipa que é de amigos. Mas, claro, eu quero é saber a tua opinião sobre World War Z. Em caso tu nunca tinhas visto o jogo, se tu nunca o viste ou nunca jogaste e tiveres interesse, eu recomendo. Principalmente se tiveres amigos para jogar. Não percas a oportunidade para jogar um jogo assim divertido com os teus amigos. Eu espero que tenhas acabado por gostar do vídeo e se foi o caso, não te esqueças de deixar aquele like, que eu aprecio muito e ajuda imenso o canal. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.